Tá no vício, né? Bom dia, você do zap zap! Mister Galiza Ô meu! Tô viciado! O zap 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 Para com essa porra aí! PAS! Tem um cara do meu lado, desse lado! Aqui! Aê! Tem lá eu aqui! Desce! Eu tenho uma tática Não adianta atacar onde você não elege, que o cara tá Então, mas vai distrair, ó, vou tacar aqui, vou tacar na porta Você tem que ter corrente, corre, caralho Aí, pronto, agora... Você é retardado, por acaso? Mano, mas ela saiu de longe do negócio Por que eu estudou eu? Isso é bug, por quê? Saiu de fora da casa Não, mas saiu de fora da casa Mata place Não, cara, eu já falei pra vocês Eu tenho uma pressa a pessoas que jogam de maneira íntegra Que tenta inovar, sabe? Agora, esses caras que eu copiando meta aí Depois que eu se achando Ah, joguei de mal cara, olha como eu sou bom Pra mim, eu não tenho respeito algum, tem... Sabe, se eu fosse dono de uma empresa Eu ia contratar o Arthur Lanches Por jogar de time Ignite Top, entendeu? E por ser mais elo que esses caras aí low elo, entendeu? Meu Deus do céu Tem jarela, garoto, eu falo aqui, garoto Tinha onda subindo, garoto, também Não, garoto, isso é muito novo Matei um Matei um Matei ele Matei um, eu não tenho outro Eu não tenho outro Mano, eu tenho outro Mano, você me proveu demais Eu matei três Quatro Que merda, hein? Você é muito gostoso Queria muito chupar seu... Não, você tá banhando a minha stream Por falar isso, eu não aceito Perfeito, perfeito, perfeito Sim, mano, tá Aqui não é um bordel, um proxíbulo pra você ficar colocando mensagem de desejo sexual, tá? Sério? Vou achar o time. Eu vou desligar agora, galera. Eu tô jogando mal. Eu preciso jogar bem, eu preciso jogar bem. Eu vou desligar agora. Eu vou tentar descobrir uma maneira de jogar melhor esse jogo. Quem sabe eu religo ainda hoje. Amanhã provavelmente 99 centavos eu vou religar, beleza? Até amanhã. A parenting of fidelity form.